Oi, oi, gente. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Lígia Lima, eu tenho 20 anos, eu sou formada no curso técnico de informática e faço graduação em física médica na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou apaixonada por tecnologia, inovação, cultura e geek e também produzo conteúdo para Arroba Capuola Feio. Meu nome é Thaís, eu tenho 23 anos, eu sou produtora multimídia e produzo conteúdo cultural, Pop Nerd Geek no Portátil, que é um projeto que eu iniciei há pouco menos de um ano. E hoje eu e Lígia, a gente está aqui para falar um pouco mais sobre nossas paixões e qual a influência que teve a infância, né, em tudo que a gente é hoje e no que a gente se tornou. Isso, vamos falar sobre nossas experiências e como a gente pode também ajudar para que a nova geração também entre nessa nossa área que a gente ama tanto, que é tecnologia e cultura geek. A infância, né, é uma fase onde a gente vivencia o maior número de primeiras vezes e a gente sabe que as primeiras vezes elas sempre são muito marcantes. São experiências que vão nos levar a uma coisa muito maior e por que não a gente tratar isso nessa primeira fase da vida de forma com que impacte de fato num futuro. No futuro, principalmente profissional, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Bom, nossas primeiras vezes, como a Thay falou, elas nos trazem habilidades, mas essas habilidades não são apenas o objetivo final. Por exemplo, quando você dá um desenho para uma criança pintar, às vezes a gente encara muito como a única coisa que vai entregar é o resultado final do desenho, um desenho bonito, um desenho bem pintado. Mas, na verdade, ao pintar aquele desenho, a criança também está desenvolvendo coordenação motora, ela está desenvolvendo criatividade, ela está conhecendo novas cores, novas formas. Então, a gente precisa focar muito nas habilidades que estão sendo desenvolvidas em vários aspectos de projetos, de atividades que a gente faça no dia a dia. E eu trabalho com robótica educacional, estou me especializando nisso, e a robótica educacional, ela traz muitas habilidades, e que não é porque eu estou fazendo robótica que eu vou ser um engenheiro, mas a robótica também pode contribuir para uma pessoa que vai trabalhar com a área constitucional, com a pessoa que vai trabalhar na área da saúde, porque ela traz habilidades de desenvolvimento em equipe, de solução de problemas que vão ser utilizadas no futuro. O nosso comportamento de consumo, aliás, o comportamento de consumo de todo ser humano, que modifica cada geração, então a gente não pode considerar, claro que a gente deve considerar para que, de uma forma histórica, mas não de forma imutável. E esse comportamento de consumo, ele também vai impactar na forma como a gente desenvolve habilidades e como a gente instiga a criatividade, né? A gente incita isso. Um dos meios da gente desenvolver essas habilidades e a criatividade também são as nossas paixões, né? Aquilo que a gente gosta de consumir. Tem criança que é apaixonada por esporte, outra que é por cinema, outra que é por literatura, e tudo isso vai impactar, de fato, no que vai vir depois, né? Na fase adulta. Isso é muito importante de se estimular e, infelizmente, tem se perdido muito nessa nova geração. Também por questão de tempo, porque a gente, na correria da vida, acaba deixando um pouco de lado a atenção que deve ser dada às crianças, né? A nossa geração que vem, que já está aí também. E isso... Eu acho que eu já falei agora. Agora é a Lívia. Tá. Como a Thay falou, é preciso que a gente ame o que faz, porque... Vamos falar das gerações. A geração dos nossos pais, eles buscavam no mercado de trabalho uma forma de somente ganhar dinheiro. E hoje, a minha geração e as gerações que estão vindo por aí, a gente já tem a oportunidade de fazer o que gosta, fazer o que ama. E também ganhar dinheiro, mas não é apenas o único objetivo. Então, a gente pode escolher o que quer fazer, a gente pode se especializar em áreas que a gente gosta. E eu acho que é isso que é o essencial. As habilidades que a gente desenvolve na infância, por exemplo, eu consumia muito a Turma da Mônica. E eu acho que talvez isso tenha me influenciado a gostar tanto de trabalhar com criança, que é o que eu estou querendo fazer agora com a robótica educacional. E, assim, o mercado de trabalho atual, a gente vê que as empresas, elas não buscam mais currículos. Elas buscam pessoas que saibam trabalhar em equipe, pessoas que sejam proativas, pessoas que estejam dispostas a aprender, que tenham criatividade. Então, a gente vê que está tudo mudando o tempo todo, está tudo em evolução. Então, é preciso que a pessoa profissional que queira entrar no mercado de trabalho não fique estagnada. Independente da área que ele esteja, do lugar que ele esteja no mercado, é preciso que ele esteja sempre se atualizando. Agora, com essa pandemia mesmo, a gente viu que é super essencial saber trabalhar com tecnologia. Não só tecnologia, novas inteligências artificial, tecnologias de ponta, mas saber, pelo menos, mexer no computador, saber acessar ferramentas agora para dar aula mesmo, as pessoas estão necessitando disso. Então, a gente precisa estar conectado com a tecnologia, a gente precisa estar conectado com a evolução do mercado de trabalho, a gente precisa ver como a geração está evoluindo e acompanhar isso para que você não fique com o profissional ultrapassado e fique estagnado no mercado. Como a própria edição da Campus Party diz, a gente precisa reiniciar o mundo, né? E isso não só hoje, num período pandêmico, mas todos os dias a gente precisa se reiniciar, a gente precisa estar aberto a desenvolver novas habilidades, a melhorar as habilidades que a gente já tem, porque a questão tecnológica não está só em aparelho, não está só em eletrônicos, né? Ela está em tudo que evolui. Então, a gente faz parte disso e é preciso que a gente esteja aberto às novas competências, etc., né? Que o mercado exige. Hoje, a gente não está mais tão preso quanto a geração passada aos diplomas, né? Hoje, as empresas, a gente vê um comportamento diferente dentro das marcas e empresas, que elas requerem muito mais habilidades, como a Lígia falou, de trabalho em grupo, de estar aberto, de ser proativo, enfim. Porque isso deixa a marca mais humana. E quando a gente fala de humanidade, a gente fala de paixão também, né? Isso. E, assim, nossas paixões são essenciais. A Thaís mesmo. Eu conheci a Thaís antes dela começar no Portátil. E eu vejo brilho nos olhos dela quando fala do projeto dela. É um projeto lindo, que trabalha com a nostalgia, trabalha com a cultura pop, cultura nerd, cultura geek. E, assim, ela é formada na área de produção de conteúdo, mas ela estava para iniciar uma outra graduação. Ela começou jornalismo, mas parou. E, assim, eu vejo que isso, ela... Foi muito bom ela ter feito isso, porque ela começou a marca dela, ela começou o projeto de vida dela. E a gente precisa se atentar a exatamente essas coisas. A gente, tipo, não deve se prender apenas a currículos, mas a formar a nossa marca, afirmar nosso nome. Porque é o que a gente vai levar, de verdade. É fazer o que ama e fazer bem. Fazer com profissionalismo. Quando a gente escolhe fazer o que a gente ama, o que a gente tem paixão, na verdade, a gente se... A gente tende a se entregar mais, a se arriscar mais, em prol de entregar algo muito melhor. Então, eu comecei a cursar jornalismo, eu já tinha feito uma graduação, enfim. Com a mentalidade de uma geração que já não é a minha, é uma mentalidade de uma geração passada, dos meus pais, no caso, que pregava a estabilidade, seja ela financeira, seja ela emocional, enfim. E, claro, que a gente sabe que ser financeiramente estável, emocionalmente estável, é importante. Mas hoje a gente procura não só o dinheiro, mas a gente procura uma realização pessoal. Porque hoje o profissional e o pessoal se mesclam e não tem como desgrudar um do outro. Então, quando a gente também trabalha com paixão, a gente se alinha a pessoas, a gente cria relacionamentos, networking, enfim, que está alinhado a gente. Lígia mesmo, a gente tem uma relação antes disso, mas uma está dentro da vida do projeto da outra, de alguma forma. Lígia me convidou para esse momento aqui agora, para a gente candidatar a nossa palestra, e foi aprovada. E, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque é uma oportunidade muito grande, e eu fico muito feliz que ela tenha visto esse potencial em mim. Eu sou muito fã dela, assim como ela diz que é minha fã, e eu super acredito. Então, estar com pessoas que acreditam no seu projeto, acreditam em você, independente se é família, independente se é amigo, porque, às vezes, um amigo, uma família, ela não vai se identificar tanto com o seu projeto, com o seu conteúdo, mas tudo bem também. Você precisa ir para quem se conecta com o que você faz, com quem você é, de fato, independente de laço. E fazer a mudança na vida de outras pessoas. No nosso caso, a gente quer modificar as próximas gerações, a gente quer melhorar, porque a criança de hoje é o futuro de amanhã, né? Então, a gente precisa mexer aí, se a gente quiser realmente reiniciar o mundo. E isso também traz para a gente, quando a gente fala de paixão, pelo que faz, isso dá a gente a autenticidade e o diferencial necessário para a gente atingir o sucesso, né? E o que é sucesso? O sucesso também é relativo. Não necessariamente de dinheiro, mas de deixar um legado, né? Pois é. E, assim, as palavras da década, o que a gente está mais escutando, é o que é multidisciplinaridade, networking. Então, a gente está vendo que o indivíduo, por si só, ele não consegue fazer muita coisa. A gente precisa, por exemplo, para fazer um projeto, um trabalho de conclusão de curso. A gente precisa de referenciais, a gente precisa de pessoas que tenham pesquisado antes sobre aquilo, para a gente firmar uma ideia, firmar um argumento. Para fazer qualquer tipo de projeto, você não sai do nada, você não sai sozinho. Então, é preciso estar aberto a várias áreas. Hoje, eu acredito muito nessa parte de multidisciplinaridade. Eu acho que nada dá para ser feito somente, por exemplo, eu sou de física médica. Eu acho que não dá para fazer um bom projeto só com pessoas de física médica. É preciso ter alguém de design, é preciso ter alguém de marketing, é preciso ter alguém da área da saúde, é preciso ter um engenheiro. Então, a gente vê que a cada dia que passa, a gente precisa mais ainda abrir os olhos para estar sempre procurando as pessoas, sempre fazendo networking. Porque, como eu falei, o currículo hoje não conta mais quase nada. Eu tenho duas pessoas que são muito referência na área de robótica educacional, que é o André, da robótica sucacional, e o Alexandre, daqui da oficina de chão, o Casey Monstro, que acho que a galera toda conhece. E eles não são formados em engenharia, eles não são formados na área de robótica em si, eles são autodidatas. O André é biólogo e o Alexandre é pedagogo. Então, eles conseguem ter essa multidisciplinaridade e não ficam atrás de nenhum engenheiro por aí. Então, assim, eu tenho acreditado muito nessa bandeira, tenho defendido muito, e eu acho que cada dia que passa, a gente tem que estimular mais a criatividade, sim, das crianças, porque a gente está perdendo várias habilidades, muitas habilidades. e o mercado está mudando e como é que essas crianças vão se adaptar, entendeu? Eu acho que a gente precisa muito focar, porque como a própria Tait tinha dito, inteligência não cabe no diploma. Então, a gente precisa trabalhar isso para não se resumir a apenas um título, mas a uma vida construída com amor e com profissionalismo, a gente também tem que lembrar disso. Não pode só amar o que faz, tem que fazer bem e entregar bem as coisas. Eu trabalhei durante sete, oito anos com desenho, Lígia sabe e me conhece desde essa época, expus num colégio lá no IFBA onde ela estudava, e assim, eu fui autodidata, eu nunca fiz curso nem nada, e quando eu me vi, tendo isso como uma profissão, como uma forma de ganhar dinheiro, eu mesma, tenho um pai contador, minha mãe administradora, mas eu mesma fui por conta estudar a questão de direitos autorais, como que eu ia cobrar minha hora, enfim, e eu tinha quatorze anos quando eu comecei. Então, é importante que a gente não se limite ao que a gente sabe fazer. Eu fiquei quase oito anos nisso, então, aprendi muito, fiz muitas conexões, pessoas que mudaram assim minha vida, me colocaram em outro patamar, porque conexões fazem isso, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, a gente precisa de parceria, a gente precisa dizer não também a certas parcerias que não se alinham com a gente, porque a vida é uma escolha de sim e de não, não adianta a gente também abraçar o mundo, porque a gente não vai conseguir, então, é escolher bem as pessoas, escolher bem o que a gente vai fazer, ter certeza do que a gente ama, porque, tanto no meu projeto, quanto no projeto de Lígia, quanto no projeto de outras pessoas que estão começando, acontece muito, 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 das pessoas se desanimarem porque não encontram apoio e tudo mais, tipo, ah, não tenho tanto seguidor, ah, não tenho, gente, quando a gente tem certeza do que a gente quer, hoje eu tenho 400 seguidores, tá, pra quase a maioria das pessoas, isso é nada, mas pra mim, 400 pessoas apoiando o meu projeto é fantástico, talvez se eu não tivesse tanta certeza do que eu amo e do que eu quero fazer, isso fosse muito pouco, mas, cada pessoa nova que entra ali, que elogia, que conhece o que eu tô fazendo, é uma diferença imensa que faz, Eligia sabe disso e ela conhece e tá conhecendo mais agora que ela entrou no... É, não tem nem um mês que eu tô com o Capola até que nem foi aquela coisa do surto da quarentena, nunca trabalhei com esse meio digital, era nuvem no Instagram e comecei aí com, acho que no terceiro ou quarto post veio um cara que eu nunca nem tinha visto na vida, não tinha seguidores em comum, nem com o meu perfil pessoal, nem com o profissional e ele veio perguntar sobre placas microcontroladoras e eletrônicos em geral, então, tipo, eu percebi que eu consegui passar pra ele e que eu sabia que eu tinha noção e eu acho que por muitas vezes a gente duvida da capacidade de si próprio, assim, a gente às vezes se limita, aí eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer, aí eu acho que eu não sei o suficiente e eu acho que a gente não deve fazer isso porque ao invés de se falar, aí eu acho que eu não sei o suficiente, a gente deve falar, então eu vou estudar pra saber o suficiente, então, tipo, por exemplo, pra começar o Capoala, eu fiquei um tempão pra encher no saco da Thais, tá, e como é que faz isso, tá, e como é que faz aquilo, fiz vários cursos sobre design pra eu tentar entender como é que funcionava sobre algoritmo do Instagram, então eu acho que a gente às vezes tem que sair daquela zona de conforto, essa questão da zona de conforto é muito filtrada na cabeça da gente, a gente sempre fica tipo assim, ah, você tá indo bem, ah, você tá de boa porque você vai mudar, porque você vai procurar outra coisa se você já tá fazendo um e tá dando certo, tá, tá dando certo, mas pode dar mais certo ainda em outra coisa que eu vou fazer, então, a Thais mesmo é um exemplo pra mim, pode falar, Thais, conte aí sua história. Não, é falar que como você falou, tipo, às vezes a gente fica com medo de sair da nossa caixa, assim, inclusive por comentários de outras pessoas, porque quando eu resolvi que eu ia abrir mão do desenho pra seguir numa outra coisa diferente, como eu faço hoje, muitas pessoas, tipo, falaram, nossa, você vai arriscar isso, mas você é muito boa nisso, você vai abrir mão disso, você tem, eu tinha na época, acho que nove mil seguidores, mais ou menos, você vai abrir mão disso pra começar do zero, às vezes pela vaidade a gente não tem coragem, por muito tempo eu fiquei assim, por meses, é, dei um hiatus, assim, voltei, mas eu falei, ó, vai, vai ser assim, acabou, abri mão, foquei, estudei, meti a cara e é isso, porque também só estudar não dá resultado, né, a gente tem que, a prática, nada ensina mais do que a prática, né. É, a gente tá já chegando ao fim e eu vou pedir aqui pra colocar alguns comentários, o primeiro, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, gente, muito obrigada, muito obrigada. Tô vendo um bocado de professor aqui, eu tô tipo, meu Deus, maravilhoso. A galera do IFEB, inclusive, me influenciou muito na área da robótica. Inclusive, eu adoro a galera do IFEB, tá, sempre me acolheram muito bem, inclusive na Campus Party, pessoal maravilhoso, muito, muito legal. Estiveram comigo, na minha primeira palestra também, estavam lá. A Mariana de Souza, ela colocou aqui, minha maior dificuldade, sair da prisão do diploma. É isso, né, a gente, tipo, fica naquele medo do comodismo, às vezes, por questão financeira, por não ter apoio financeiro pra gente conseguir continuar. Mas, ó, por exemplo, eu, eu lá, eu moro em Aracaju, eu vendo biquíni. E tem nada a ver comigo, mas eu vendo pra eu conseguir uma verbazinha pra comprar meus equipamentos, pra viajar. Tipo, eu lembro da Campus Party Brasil, mesmo, eu vim de canudo, reutilizava pra pagar a viagem. Então, a gente precisa, às vezes, também tentar buscar soluções, não apenas ficar naquela coisa, ah, eu não tenho como, não tenho como. Tipo, às vezes, realmente, a pessoa tem dificuldades, eu entendo isso, entendo muito. Tipo, eu tenho a sorte de ter uma família que me apoia financeiramente. Sim. Mas, não adianta também só ficar, tipo, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Corre atrás, corre atrás, vai lá, que você tem o mundo todo pelo tempo. Sim. Eu, eu, como eu já, eu já respondi, né, porque eu, eu, tava muito ligada a isso, mas, hoje, eu não tenho mais tanto essa prisão. Deixa eu ver a Ana Frank, Ana Frank, sou sua fã, tá, minha amiga? É, os pais também são espelhos para os filhos, suas atitudes e condutas orientam o adulto do amanhã. Sim. Isso é bem real, eu tenho uma mãe que, nossa, vive pegando no meu pé uma família, meu x, minha x, tipo, é, é necessário, a gente ter pais que estejam ali, que mostrem o que, que a pessoa precisa seguir em frente, que a pessoa precisa ser um bom profissional. E pais também que apoiem, né, tipo, a gente tá batendo na tecla aqui que o mundo tá mudando, então, pais que estão me assistindo, evoluam também a mentalidade, pensem que a gente, que a gente tá numa nova geração, uma geração que é, o tempo todo, novidade, formação e tudo mais, mas a gente precisa mudar um pouco o pensamento também, né? Gente, eu tô, eu tô passada aqui com tantos de comentário, eu tô chocada, meu Deus, eu não tenho, eu não tenho maturidade pra isso, não, tô passando mal. Deixa eu ver, o Gabriel Lima botou aqui, Revolução Industrial. Gabriel, o Gabriel estudou comigo, o Gabriel estudou comigo no... Dom Pedro? No Dom Pedro, a gente tem foto com quatro anos de idade, o Gabriel é um gênio, assim, na tecnologia também. Quem não conhece, a gente é de que é, da Bahia, tá? Empreendedor, maravilhoso, grande amigo. É, agora estamos na Revolução Digital, o resultado vale muito mais que diploma, muito mais. Tem Francisco aqui também, que tá aqui representando a Facilita, que é um cara que abre portas pra muita gente, de fato. Muito, muito bom. É isso, gente. Deixa eu ver. A gente tá com pouquinho tempo, né? Eu acho. É, tem três minutos. Deixa eu ver. Tem a Jéssica aqui, que botou, desisti da pós pra ir em frente com minha agência, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Grande companheira Jéssica do Rotaract. É... E tem que mostrar a nossa rede. Ah, é verdade. deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu compartilhar a minha... Você vai primeiro ou eu vou primeiro? Eu vou primeiro aqui, que eu já tava aberta. Tá. Esse aqui é meu... Porque tem gente aqui perguntando capoala também, então é bom mostrar. É, aqui. Eu tinha aberto a capoala. É o capoala tech. A gente tá bem no início, ainda tô, tipo, vai completar a fileirinha aqui da campus. Eu comecei falando um pouco sobre algumas novidades da NASA, a Galáxia, sobre três nomes que eu acho essenciais, que é a Marie Curie na área da ciência em geral, física em geral. Não sei. Marie Curie. A Mai, que ela foi a primeira astronauta negra do Brasil. Do Brasil, a primeira astronauta negra para o espaço. E a Enedina, que foi a primeira engenheira negra do Brasil. Então, são três personalidades que eu acho que a gente tem que buscar sempre incentivo. Não só falar, faça, mas mostrar para as pessoas que fizeram e para que as pessoas se identifiquem, que as crianças se identifiquem. E também estava falando um pouco sobre o movimento maker, eletrônicos. Então, quem gostar de tecnologia em geral, de divulgação científica, vá lá. E agora eu vou mostrar aqui o portátil, que é o da Thais. Meu Deus. Você mostra aí, porque eu estou sem maturidade, com a questão de comentário. Quando eu estava aqui no privado, estava... Meu Deus. O portátil. Ela fala sobre curiosidades, tendências, experiência do usuário no universo de filmes, séries, jogos, desenhos animados, histórias em quadrinhos. Quem gosta de nostalgia, gente, pega aqui, porque está maravilhoso. Olha isso. Que lindo o conteúdo dela. Ela é perfeita. Tem também, daqui a uns dias ela vai estar vendendo xícaras e máscaras para a marca dela. E está, é perfeita, gente. O conteúdo dela é de qualidade. Top, 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 top mesmo. Então, quem gosta dessa área... Gabriel está pedindo para marcar uma live no nosso Instagram. Gabriel está pedindo. Já marca outra live no Instagram de vocês. Já marca outra live. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer. Gabriel da Robotic Software aqui. Maravilhoso. Quero agradecer todo mundo. É isso, gente. Muito obrigada. Amanhã tem live também. Amanhã, sete da noite, tá? Dezenove horas em Brasília, tá? Na campus de Brasília. Hoje é Goiás, amanhã é Brasília. Sete da noite. Não esqueçam. É o mesmo tema daqui, só que a gente vai conversar diferente. e outras coisas. E é isso. Beijo, obrigada por tudo.